Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal, estou de volta aqui com o Uncharted 2 aqui para o canal, série que estou gravando aqui no PS4, vamos lá, vamos enfrentar esses malucos aqui que estão atirando na gente sem parar, sai! Caramba! O que? O que? Pronto, resolvido o problema! Cara, vai ser muito engraçado, a Chloe e a Helena junto vai ser muito bom, cara. Então estamos aqui no capítulo 7 e vamos ver o que vai rolar aqui. Me ajuda com essa porta, no 3, 1, 2, 3... É isso. Valeu. Ótimo. Como é que vamos atravessar? É, tem uma escada do outro lado. Talvez a gente deva ir nadando. A correnteza está forte, nunca vamos conseguir. Beleza, por onde que nós vamos então? Deixa eu vir aqui e dar uma olhada aqui por cima, parece que tem algo aqui que pode ser útil. Achei aqui um lugar. Sem querer, meio que sem querer, né? O que é isso aqui, ó? Hummm, entendi. Já manjei como é que nós vamos fazer. Preciso achar... Opa! A Helena fez o negócio aqui. Preciso achar onde tem botijão de gás. Achamos. Eu acho que eu tenho que jogar... Como é que é? Não. Não. Pô, ali, flutuando. Tá bom. Vamos ver. Acho que já deu, hein? Boa, hein? Boa, boa. Cara, esse jogo é muito bom. Muito bom. Ele faz o equilíbrio exato de ação e comédia, cara. É... Incrível. Muito balanceado nesse aspecto... Ai, do enredo. Fora que a história é muito boa também. E essa versão remasterizada, ela veio no pacote do The Nathan Drake Collection, que vem os três games. O Uncharted 1 e Uncharted 2 e Uncharted 3. Não. Se proteja. Se protejam. É. Temos que acabar com a metralhadora. Vamos ficar bem. Tá complicado, hein? Ai, morri. Bom. Ah, boa, tio. Joguei muito agora, hein? Vamos lá, tio. Não, eu tinha que ter esperado um pouquinho aí, caramba. Mas tudo bem, já sei por onde que eu tenho que vir, eu tenho que vir por aqui. A tentadora vai parar, na hora que ela parar. Joga lá, pô. Boa. Não deu ainda. Nossa, eu tenho que esperar. Espera a vida voltar. Cadê aquela história do eu distraio eles? Boa. Foi todo mundo? Foi todo mundo? Foi nada. Olha os caras aqui. E se eu usar a metralhadora? Será que dá? Beleza, a barra tá limpa. Deu bom, hein? Deu bom. Rapaz. Basicamente. Beleza. Vamos subir pelo cano aqui. Deixa eu ver. Galera, não vai subir? Só eu subo. Não tá bom. Vê alguma coisa aí de cima? Vamos, por aqui. Ai, papai. São soldados da resistência. Eu não rola. Que merda. Tem um tanque aqui, cara. A gente já pegou um helicóptero, ainda tem tanque. Isso. Vamos, temos que nos apressar. Tá louco, mano. Vambora, vambora. Que vai dar bom. Beleza. Acho que estamos seguros aqui. Uau. Legal. O lugar que tá cheio de botijão de gás é porque vai ter tiroteio aqui. Com certeza aqui deve ter algum tesouro escondido nesses cantos aí, mas vamos focar aqui na história. E que tal essa, hein? Você nos trouxe até a porta. Então acho que não é uma coincidência a gente ter parado aqui. Na verdade, não. Meu Deus, que babaca. Ah, tá bom. E o que é que você tá procurando? Tá vendo aquele símbolo ali? É a pedra Tintamani. Nate? Uma safira bruta gigantesca. Pode valer milhões. Então deixa eu entender. Você tá competindo com um criminoso piscopata por um artefato místico. Olhando por esse lado, parece mesmo meio idiota. Valeu pela contribuição, Jeff. E a pedra deve estar nesse templo. Bom, não. A pedra em si não tá aqui. Ei, olha isso. Não. Não, ela tá em Xambala. Em Xambala? Nate? Sim, sabe. Xangri lá. Posso ter uma palavrinha? Amor. Ai, ai, ai. A gente devia se continuar a conversar lá dentro. Boa ideia. Vamos. 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 Tudo bem. A gente deve estar seguro por enquanto. Não dá pra entender, Nate. Lazarevich não deve estar atrás da grana. Ele não precisa. Tá faltando alguma coisa. A gente não tem o dia todo. Vocês ficam por aí. Promete que vai ficar parado aqui. A gente já volta. Famosas últimas palavras. Agora sim. Bom. O Segredo da Cidade. Esse é o capítulo 8. Vamos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Pra quem não sabe. Quem tá acompanhando a série. Eu já falei isso desde o primeiro episódio. Eu tô gravando um capítulo por episódio. Ou seja, um capítulo por vídeo. Encerramos então o capítulo 7 da série. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei. Compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu só tenho a agradecer a galera que tá acompanhando a série. Que tá muito boa. Eu tô gostando demais de gravar essa série aqui. Tô muito empolgado. E bem animado. Tô me divertindo demais também. Se puderem dar uma olhada na descrição. Tem os links das outras séries que eu fiz da franquia de Uncharted. Tem os links das minhas redes sociais. Fiquem à vontade em me seguir também lá. Eu anuncio live. Anuncio novos episódios e tudo mais. Também troco uma ideia com o pessoal. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.